repartir o cabelo no meio peguei uma mecha desde lá da frente bem generosa repartir esta mecha em três partes vou iniciar uma trança normal não vou embutir nada apenas do lado de dentro do lado onde está a nuca eu vou soltar mechas pequenas bem fininhas antes de passar uma a mecha principal olha passei soltei a mexinha e passei a principal agora eu subo uma mexinha e trago de volta a mexinha que eu soltei primeira a anterior a mecha que eu soltei anterior eu vou passar uma serinha vou deixar aí no vídeo para vocês para ela ficar bem destacada essa serinha tira o frizz e ajuda ela ficar bem definida então eu vou colocar aqui um pouquinho folgada depois eu folgo ela mais mais volto lá na frente passei eu venho na de trás soltei uma mecha fininha mais uma é a terceira mecha fininha passo a principal jogo lá para cima e vou trazer a mexinha anterior nesta mexinha anterior eu vou passar a passar a serinha deixou ela mais folgadinha anterior também tem que ficar folgada e continuou a minha trança segura aqui para ela não sair do lugar passei e de novo soltei uma mecha fininha trago a principal serinha na anterior faço um arco esta que eu soltei agora vai reservar se é que ela vai ficar lá em cima vou colocar aqui ó só para passar essas mechas mechinhas coloquei fiz o arquinho e novamente vou passar continuando a minha trança de três pontas serinha na anterior reserva a outra faço um arquinho vamos lá vamos voltar lá em cima um arco um arco outro arco vamos deixar esses arcos bem bem arcado soltei aqui passei a serinha coloquei e reservei a anterior não tá parando mais lá vamos trazer mais aqui embaixo tô com a mão de cera vou abrir o arquinho e continuar a minha trancinha você pode passar se não tem a serinha pode ser gel de cabelo também não tem problema importante você mantém a os arcos aqui ó o primeiro ele tá passando aqui então tem que vir aqui até o último esses daqui ó tem que puxar mais tá bom tem que manter a mesma linha aqui então agora fechei vou passar um elástico de silicone deste lado é a mesma coisa vou a mesma divisão trouxe uma mecha generosa de cabelo desde lá da frente na altura da do da outra mecha dividi em três partes e vou começar também uma trança de três mechas passei sem embutinada tá então a parte que está voltada para o meio a parte que está aqui do lado da nuca eu vou tirar a mexinha pequena passei aqui o cabelo e esta mexinha de novo vou trazer uma serinha um gel até a água mesmo é só para ela ficar mais definida e vou passar agora esta mexa dentro do arquinho então olha entrei com dois dedos no arquinho vou levar a mexinha até lá passei por dentro e voltei com ela aqui continuando passei uma mecha a mecha de dentro soltei uma fita uma mexinha bem fininha vou passar no próximo arco dois dedinhos lá dentro e levar a mexinha passei lá e vou trazer a mesma mexinha para embutir aqui mais uma vez passei tirei a mexinha fina vou passar a serinha entrei com dois dedinhos no arco e vou trazer a minha mexinha para embutir aqui olha que já tá ficando linda vamos fazer assim até terminar percebe que em cima tá mais largo e aqui embaixo afunilou um pouco você pode deixar assim mesmo se preferir ou você pode puxar os arquinhos para trazer mais largura para a trança levanta com cuidado penteia nesses elásticos você pode colocar o adorno que você quiser prontinho gente essa é a nossa trança maravilhosa de hoje olha que linda eu amei essa trança por favor deixa seu like aqui embaixo faça um comentário o que que você achou dessa trança inscreva-se no canal agradeço muito você assistir um super beijo e até a próxima e aí